Pessoal, a mochilinha de asas de borboleta saiu pra você estar pegando ela, tá pessoal? Já tá liberada aí no mapa, tá? O mapa que vocês vão estar pegando ela vai ser esse mapa aqui, tá? A atualização de UGC do Otavess, tá? Já tá liberado pra você estar pegando essa mochilinha aqui, pessoal. Pra você estar pegando ela, você precisa de 1500 pontos, tá pessoal? Já mostrei aqui como você pega esses pontos, tá? Nesse mapa tem 3 minigames que vocês podem jogar pra tá ganhando esses pontos, tá? Mas o único minigame que eu jogo aqui é o de esquiar no gelo, tá pessoal? Que vocês podem farmar até parada aí nele, tá? Só vocês fazem esse mesmo percurso que eu tô fazendo aqui Que vocês vão estar achando aí, né? A pista de gelo, tá pessoal? E vai ser aqui onde vocês vão estar ganhando esses pontos, tá? Mas vocês podem estar aí, né? Jogando os outros minigames também, né? E você vai ver aí, né? Qual o melhor aí, né? Pra você estar pegando esses pontos, tá pessoal? Inclusive, o ursinho também ainda tá aqui no mapa, tá? Pra você estar resgatando ele. Vamos lá.